Fala família JTegFone, espero que esteja tudo beleza com vocês E nesse vídeo estarei mostrando como você está ativando a função de aparecer os contatos De dentro do seu celular no aplicativo Facebook Lattice No caso a sincronização de contatos entre o aplicativo e o seu celular Então o que é que você vai fazer? Você vai vir até as configurações do seu dispositivo Logo após isso você aperta em App Vem até em V Contatos Procura aqui dentro pelo aplicativo Facebook Lattice Seleciona o mesmo Após isso você vai estar vindo até em Permissões Após isso você vem até onde tem as funções não estão permitidas E procura por Contatos Seleciona a opção de Contatos E aqui dentro você vai estar colocando em Permitir Colocou em Permitir A partir desse momento já vai estar ativado a opção de estar aparecendo os seus contatos De dentro do seu celular lá no aplicativo Facebook Lattice Então é uma configuração e uma função muito simples de você estar fazendo sem dificuldade alguma E no mais eu espero ter ajudado vocês com mais essa dica dentro do canal E até a próxima família Jotec Fone